Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje chegou o dia que eu vou falar aí a minha opinião Qual eu achei melhor, Xiaomi Redmi Note 5 ou Xiaomi Redmi 5 Plus? Vamos lá, vamos ver aí qual, na minha opinião, é melhor Eu vou, na verdade, conversar com vocês, tá? Não vou mostrar aí eu mexendo no smartphone Porque vocês já viram as duas análises, já viram do que os smartphones são capazes de fazer Então eu vou só falar aqui a minha opinião para vocês Com relação a design, seguindo aí os tópicos das análises, né? Olha só, Redmi Note 5, design aí, muito bonito, com câmera dupla, a câmera aí na vertical E o Redmi 5 Plus, são bem parecidos, né galera? Vamos ser sinceros São smartphones bem parecidos Quando você está com ambos de frente, é quase impossível saber Na verdade, eu acho que é impossível saber qual é qual Olha aí, são realmente iguais Qual é o Xiaomi Redmi 5 Plus e qual é o Redmi Note 5 Então, com relação ao design, eu gostei dos dois, tá? E nesse quesito eu vou colocar aí empate Ambos os smartphones são bonitos Tem designs aí que vão agradar Quem gostar desse, vai gostar desse Então, design muito igual aqui Então, empate para os dois, tá? Conectividade também são 100% parecidos Então, empate Tela Mesma configuração de tela Ambas telas aí de excelente qualidade, tá? 18x9, cantos arredondados, tá? Full HD+, então são telas de excelente qualidade Nos dois aparelhos vocês vão ter isso Uma qualidade muito boa de tela Então também, empate Indiferente aí, essa questão de tela Processamento Aí sim, galera Aqui temos o processador Snapdragon 625 Já muito conhecido por nós, né? Vários aparelhos já vieram com esse processador E aqui temos um novo processador Que pra mim vai ser aí o novo Snapdragon 625 Que é o Snapdragon 636 Um processador com um desempenho muito bom E também muito econômico aí com relação à bateria E é claro que com relação a desempenho Eu notei aí uma diferença mínima Não é... Ai, meu Deus! O Redmi Note 5 é muito mais rápido Muito mais potente Não É, mas nota-se uma diferença mínima aí Para o Redmi Note 5 com relação a processador Totalmente natural Porque é um processador mais atualizado, tá? Então Nesse quesito Processamento O meu ponto aí Vai para o Redmi Note 5, tá? Embora esse aqui Mas é uma questão de versão, né, galera? Esse aqui é 3 GB de memória RAM 32 GB interno Esse aqui é 4,64 Isso é pra que vocês possam ver Que essa relação aí Memória RAM Até que no dia a dia Não vai fazer muita diferença Porque esse tem 3, esse tem 4 E o desempenho, né? Para as tarefas diárias Você não vai notar muito Claro, em jogos mais pesados Que exige um pouquinho mais de gráfico E tudo mais Aí sim Você vai notar que O desempenho do Xiaomi Redmi Note 5 É um pouquinho superior Aí a do Redmi 5 Plus, tá? Câmera Vamos lá Câmera do smartphone Galera Aqui temos uma câmera dupla, né? Com aí inteligência artificial, né? Que a galera fala Que tem aquele recorte bacana Daquele efeito de profundidade E aqui temos uma câmera simples O que é uma pena Foi uma das coisas Que eu reclamei aqui Na análise do Redmi 5 Plus Que ele poderia vir aí Ter vindo aí com câmera dupla E não veio É realmente uma pena E nesse quesito câmera Pelo fato desse aqui ter câmera dupla E desse aqui ter uma câmera simples Eu ficaria com o Redmi Note 5 Não que as imagens sejam infinitamente superiores aí do Redmi Note 5 Pelo contrário Em alguns casos eu gostei ainda mais da câmera aí do Redmi 5 Plus O macro Algumas imagens macro ficaram melhores aqui Do que no Note 5 Enfim Mas pelo fato dele ter câmera dupla O Xiaomi Redmi Note 5 ter câmera dupla E o Redmi 5 Plus ter uma câmera simples Também o ponto vai aí para o Redmi Note 5 Tá beleza? Próximo ponto é Bateria Todos os dois tiveram um desempenho realmente muito bom Todos os dois tem 4.000 mAh de bateria Tá? Todos os dois tem processadores extremamente econômicos Esse aqui é um pouquinho mais gastão do que esse aqui Gastão, nem diria gastão né galera Um pouco menos econômico o Snapdragon 636 Em relação ao Snapdragon 625 Nos meus testes esse aqui teve um desempenho ligeiramente melhor do que esse Ou seja, o Redmi 5 Plus ganha aqui a batalha com relação à bateria Mas não é nada assim demais Os dois vão te atender muito bem Se eu não me engano O Redmi Note 5 fez 13 horas de tela Aquele teste de tela ligada direto E esse aqui fez 14 Então é muito pequeno Mas, claro, esse aqui teve uma ligeira vantagem Então o ponto vai para esse aqui Tá? Com relações aí Diferencial né Do smartphone Claro Não poderia ir para outro A não ser o Note 5 Porque ele traz como diferencial A câmera dupla E esse aqui não temos câmera dupla Mas esse aqui traz preço como diferencial Esse aqui é um aparelho mais barato do que esse né Mas ainda assim eu vou dar o ponto aí Para o Note 5 Com relação a diferencial Porque ele vem aí com câmera dupla Mas e aí Clênio Qual comprar? Qual é melhor? Pela pontuação aí vocês viram Que teve uma ligeira vantagem aí Para o Redmi Note 5 E sim Eu escolheria Para mim Ah Clênio Qual você compraria entre os dois? Eu compraria esse aqui Tá? O Redmi Note 5 Mas Hoje Estou olhando hoje dia 26 do 5 Tá? O preço do Xiaomi Redmi Note 5 Versão 3 32 GB Tá por volta aí De 620 Esse aqui Versão 4 Redmi 5 Plus Versão 4 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento interno 620 Então galera Esse aqui é um pouco mais barato Você tem mais memória RAM Mais memória interna Pelo mesmo preço Que você pagaria em Um com menos memória RAM E menos memória interna Agora Tem que ver aí O que que você Prefere Entendeu? Esse aqui sinceramente O maior diferencial dele Em relação a esse É a câmera dupla Então se você quer um smartphone Com câmera dupla Tem um pouquinho mais de grana Para investir Vai aí no Xiaomi Redmi Note 5 Se você não faz questão De câmera dupla Você pode pegar aí O Xiaomi Redmi 5 Plus E ser feliz Porque é realmente Um aparelho incrível No geral galera Resumindo A Xiaomi está de parabéns Ambos os aparelhos São excelentes Eu gostei demais Do Redmi Note 5 Eu gostei demais Do Xiaomi Redmi 5 Plus Então Qualquer um dos dois Que você comprar Você vai estar bem servido É claro Se você puder Gastar um pouquinho mais E comprar O Redmi Note 5 Vai estar fazendo aí Uma boa aquisição Porque é um processador Mais atual Temos câmera dupla E tudo mais Então eu acho que valeria a pena Se você tiver condição Comprar o Redmi Note 5 Mas se não Se o dinheiro está contadinho mesmo Sim Vale mais a pena Comprar aí O Redmi 5 Plus Tá beleza? Galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Um comparativo básico Entre os dois maiores Queridinhos da Xiaomi Da atualidade Na minha preferência Eu iria de Xiaomi Redmi Note 5 Mas é um pouco mais caro Em compensação O Xiaomi Redmi 5 Plus Também vai te atender E tudo E é um pouquinho mais barato Tá beleza? Já sabe Deixa o joinha Se não gostou Pelo amor de Deus Deixa o joinha também Que não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera!